Deixe ela passar, nem pense em mexer Se quiser olhar, vai ter que saber disfarçar Quebra-nuda, caote, titi, blá, blá, blá Ela é demais, linda de se ver Tem o que é a mais, faz enlouquecer Ai, 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 mas tem um defeito É amiga da minha mulher E conhece a minha também Vai lá em casa pra desabafar E eu já sei que não é de ninguém Samba pra vila samba Se eu pudesse eu já ia além Ela nem pode desconfiar Porque pode babar pra alguém E se cair no ouvido delas, vem a gente Já tá ligado que lá em casa já é bem quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Vai que cola se ela topar Vai rolar Deixa ela passar, nem tem se mexer Se quiser olhar, vai ter que saber Disfarçar Quebra-nuda, caote, titi, blá, blá, blá Ela é demais, linda de se ver Tem o que a mais faz enlouquecer Ai, 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 mas tem um defeito É amiga da minha mulher E conhece a minha também Vai lá em casa pra desabafar Eu já sei que não é de ninguém Vou pro samba pra vila sambar Se eu pudesse eu já ia além Ela nem pode desconfiar Porque pode babar pra alguém E se cair no ouvido delas, vem a gente Já tá ligado que lá em casa já é bem quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado, eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Vai que cola se ela topar Vai rolar E se cair no ouvido delas, vem a gente Já tá ligado que lá em casa já é bem quente Eu não quero dormir no sofá É melhor deixar ela pra lá Mas o desejo toma conta do meu corpo Quando ela passa do meu lado, eu fico louco Vale a pena dormir no sofá Vai que cola se ela topar Vai rolar É, meu parceiro Leomar Vai que cola, né? É, Micael Se ela topar Vai rolar Valeu, Leomar, pela resenha É, coisa nobre Solta o pique É É, Micael É, Micael Obrigado.